Música A minha vida muda sempre, lembra a mente Como a tua vida voltas pelo céu Imaginando o presente totalmente Eu sei, eu sei, eu sei Eu sou o ventre, mas eu sei o lado do seu coração Eu sou o ventre, mas eu sei o lado do seu coração Que o amor, eu sou o cara da coração Que o amor, eu sou o cara da saia Não caia, não caia nada, não caia Que corra, não caia que sangra do Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei E eu sei que ela Pareceu Na minha vida, na minha mente, eu me gosto, na minha paz Eu sei o que ficou, não quis aparecer A minha vida, vou dançar sempre lentamente Com a lua que vai pra trás, ver o céu que bate tanto presente Quanto ausente, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sou o feliz, eu sei, eu sei aqui O mundo do seu coração Que o amor, que o amor, pode suplicar seu coração Que o amor, pode suplicar seu coração Que o amor, pode suplicar seu coração